Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, está no ar o Jornal da RCT. Conta de luz vai ficar mais alta em 2015. UTI neonatal do Hospital Centenário não recebe gestantes. Mulher é encontrada morta em estrada de canoas. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal da RCT. E a conta de luz vai ficar mais alta em 2015. Quem recebeu a conta de luz em janeiro já percebeu. O preço da energia elétrica é de deixar o cabelo em pé. E é bom preparar o bolso. Foi só o primeiro de três aumentos que devem ocorrer ainda em 2015. Para clientes da ASSUL, empresa que atende 118 municípios da região centro-oeste do estado, a alta deve chegar a 66% este ano. UTI do Hospital Centenário não recebe gestantes. Acompanhe na matéria de Del Júnior. O Hospital Centenário restringe atendimento a gestantes devido à superlotação na unidade de tratamento intensivo neonatal. Devido à superlotação na UTI neonatal, o Hospital Centenário pede para que gestantes em trabalho de parto procurem outras maternidades da região. A Fundação Hospitalar Hospital Centenário possui nove leitos na UTI neonatal e na semana passada chegou a 11 recém-nascidos internados. Com o esgotamento da capacidade, foi necessário restringir os atendimentos aos gestantes. De acordo com a vice-presidente médica do Hospital Centenário, Juliana Oliveira, a decisão foi tomada como forma de precaução e como medida de segurança para não colocar em risco a vida dos recém-nascidos. Del Marais Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Veja agora a sua opinião na TV com Marcos Trindade. Olá, sou Marcos Trindade e vim aqui com mais uma dica animal para o seu jornal. A dica importante de hoje é vocês castrarem os seus animaizinhos. Por quê? A castração traz vários benefícios. Um deles é a saúde do seu animal. Evita câncer de próstata, evita também câncer de testículo e outros também problemas para as cadelinhas. Eu estou falando dos cães, mas tem também os problemas para as cadelinhas também, que evita vários tipos de câncer de tumores nas cadelinhas. E também gatos e gadas. Sem contar também que você vai ajudar para diminuir a população de cães em qualquer cidade que você estiver. Ou seja, se você está hoje na região metropolitana de Porto Alegre, se você conseguir castrar aquele cachorrinho que está ali no seu pátio, aquele cachorrinho que vem comer ali, que você dá uma comidinha, se você castrar aquele cachorrinho, sendo ele macho, sendo ele fêmea, você consegue diminuir a população de animais soltos na rua, que podem causar doenças, acidentes, mordidas, que inclusive está incluso nos acidentes. Então você castrando seus animais, inclusive os seus animais também domésticos, porque a intenção é fazer diminuir o número de animais soltos nas ruas. Mas não esqueça também que seu bichinho também pode sair do seu terreno, sair da sua casa e ir para a rua e também cruzar com outros animais também e dar mais filhotinhos indesejados. Ou seja, a gente adora os bichinhos, mas a gente quer eles muito bem cuidados. Então a dica de hoje, a dica animal para o seu jornal, castre o seu bichinho e castre também os bichinhos que você alimenta ou fale com o seu vizinho, olha, eu quero castrar o seu cachorrinho, você quer castrar o seu cachorro? Se ele quiser sim, ótimo, vai ser de boa ajuda. Então essa foi a dica de hoje. Muito obrigado. Confira agora a previsão do tempo para a sua região. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uma homenagem da TV Canoas Emissora da RCT Rio de Comunidade de Televisão Aqui você se vê na TV A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. O prefeito Jairo Jorge entregou a chave da cidade à Corte do Carnaval 2015. Já está aberta a temporada de desfiles do Carnaval para pular na paz 2015. Este ano, o Carnaval será descentralizado, o que irá gerar uma economia de R$ 1 milhão ao município. Os dois momentos de folia ocorrerão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Além disso, duas moambas serão realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro. O Carnaval descentralizado será mais simplificado, o que irá favorecer essa economia. A mudança possibilitará a realização da festa popular e ainda vai favorecer mais investimentos em áreas como saúde e educação. Destacou Jairo Jorge, que esteve acompanhado do secretário municipal de Cultura, Luciano Alarbase. O prefeito de São Leopoldo comunica mudanças na equipe de governo. No prosseguimento da reestruturação administrativa, quatro secretarias mudam de comando. A posse será na próxima quarta-feira, dia 11 de fevereiro, das 14h às 16h na Prefeitura. Dando prosseguimento à reestruturação administrativa, iniciada em 2014, o prefeito Aníbal Moacir anunciou a troca de comando nas secretarias de segurança, políticas para mulheres, habitação e proteção animal. A reforma no primeiro escalão é um movimento natural e tem o objetivo de oxigenar o governo. Novas ideias são sempre bem-vindas para fortalecer o foco nas prioridades da cidade, colocar em ação mais projetos e motivar a equipe a novos desafios. Estamos reafirmando aos leopoldenses que estamos atentos à contínua melhor dos serviços prestados pelo município, afirmou o prefeito de São Leopoldo. As mudanças na equipe serão oficializadas na próxima quarta-feira, dia 11, em reunião no Centro Administrativo, das 14h às 16h. Na ocasião, será feita a transmissão de cargos para o advogado e até então procurador da Câmara de Vereadores, Jefferson Oliveira Soares, que assumirá a Secretaria de Segurança Pública, Maria Inês Becker, que deixa a Secretaria de Garantias Individuais e assume a pasta de políticas para mulheres, Pedro de Vargas, que ficará à frente da Secretaria de Habitação e do vereador Brasil de Oliveira, que vai liderar a Secretaria de Proteção Animal. Também será nomeado o novo diretor-geral do SEMAI, Mário Hubert, profissional que já atua na autarquia em substituição a Gerson de Borba, que assume como deputado estadual. O prefeito Aníbal Moacir agradeceu ao trabalho dos secretários que deixam o governo, Carlos Alberto Azeredo, da Segurança, Cristina Santos, de Política para Mulheres, Marcos Rocha, da Habitação e Bernadette Mug, da Proteção Animal, e os convidou a permanecer colaborando com a administração municipal e com a cidade de São Leopoldo. Delmar Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Rio Grande do Sul teve a segunda pior queda de emprego na indústria brasileira. O emprego nas indústrias do Rio Grande do Sul caiu 4,2% em 2014, a segunda pior queda no país. Em todo o Brasil, foi registrado menos de 3,2% vagas na indústria. O pior impacto aconteceu em São Paulo. Mostra a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde o emprego industrial recuou 4,3%. E agora, vamos falar de esportes. A Copa do Mundo deixou um legado em Porto Alegre e o Inter quer manter essa ideia de colorados e gremistas dividindo o mesmo espaço no Beira Rio, exatamente como aconteceu nos meses de junho e julho do ano passado, para ver os nomes como Messi e Ivão Persen. Além da torcida mista, o caminho do gol também pode voltar no Grenal. Autoridades estudam a implementação de novas formas de integração entre as torcidas. Canoas vence e encaminha a vaga na Superliga. Canoas vence e encaminha a vaga na Superliga. Com uma facilidade surpreendente, o vôlei Canoas se recuperou das duas últimas derrotas da Superliga e bateu Montes Claros por 3-7 a 0 no último sábado. De quebra, o time canoense ultrapassou o adversário na tabela, recuperou a sétima posição e pôde garantir presença nos playoffs, caso vença o São Bernardo, no ginásio poliesportivo La Salle em Canoas. A partir de março, todas as unidades de saúde básica da região Vale dos Sinos vão realizar teste do pezinho. Teste do pezinho ampliado para mais unidades. A partir de março, todas as 18 unidades básicas de saúde, as UBSs e Estratégia Saúde Família, ESF de São Leopoldo, estarão aptas para realizar o teste do pezinho, exame obrigatório entre o terceiro e o quinto dia de vida. A triagem neonatal está sendo descentralizada desde julho de 2014, quando o teste, que era realizado exclusivamente na UBS materno-infantil, passou a ser feito em 13 UBSs e ESF. Segundo o secretário de saúde, Júlio Galperin, o município realiza uma média de 200 testes do pezinho por mês pela rede de saúde. Este exame é de extrema importância, pois permite o diagnóstico precoce de seis doenças, entre metabólicas, congênitas e infecciosas. Dentro de nossa meta de aumentar os cuidados com as gestantes e recém-nascidos, o que também resultará em um menor índice de mortalidade infantil, a aplicação desse serviço é essencial, explicou o secretário. Para a realização dos testes, os enfermeiros das unidades participaram de um curso de capacitação técnica no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, e outro de capacitação prática na Unidade Básica de Saúde Materno-Infantil. Segundo a enfermeira da Sensade, Ana Paula Becker, o objetivo de descentralizar a triagem neonatal é facilitar o acesso ao atendimento e a realização dos exames. Queremos tornar o teste mais acessível, pois como deve ser feito obrigatoriamente entre o terceiro e o quinto dia de vida, muitos pais não conseguiram transportar os seus recém-nascidos até a Unidade Básica de Saúde Materno-Infantil, que se localiza no centro da cidade, explicou a enfermeira Ana Paula. Délmora Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Mulher encontrada morta em estrada de Canoas. O encontro do corpo de uma mulher nua com marcas de violência intriga os investigadores da Delegacia de Homicídios de Canoas desde o último sábado, dia 7. Isso aconteceu por volta das 22 horas, em um local isolado, na estrada Bianchini, no bairro Mato Grande. A única pista que pôde levar à identificação do DML é uma tatuagem com o nome Evelyn nos braços da vítima. A suspeita é de que a mulher possa não ter sido morta naquele local, mas teve seu corpo abandonado ali. O Jornal da RCT fica por aqui. Até mais. Legenda Adriana Zanotto